Uhul! Fala aí, Ednardo! Ô, garoto! É o motoqueiro fantasma, DW! Fala aí, Ednardo, vai lá pra que eu não cheguei, Ednardo, tá soltado aqui, Ednardo! Não, deixa eu cadê-lo aqui, Ednardo! Aqui tá ruim pra onde, tá ruim pra todo mundo, hein, tá? Vai ser ruim! É o lagrão no quartel, ó! O que mais vem tava passando a tropa toda! Vou pegar a verdade! Hum. Aqui tem o bloco, ó! E aí eu vou chegar, ó! Porque é justo o banho que dá! Tám Göratório!